Fala pessoal, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Júnior Gamer, aqui é o Júnior falando, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem pessoal, nós paramos no último vídeo aqui, pensando nesse local de graça aqui no altar do Tempo do Dragão, nós matamos dois chefes aqui, aquele gordinho e o magrinho. Eu tenho um nível para subir pessoal, vou subir um nível aqui rapidinho. Vou subir mais um desse aqui de mente aqui. Agora pessoal, bora para cá, vindo daqui desse negócio aqui, é só você olhar para a cabeça e vir para a esquerda aqui. Agora a caia bem aqui, tem um cara bem aqui embaixo. Fragação enjoado, mas nada é possível. Tem mais um aqui. Agora vamos descer aqui. Aqui tem um item. Agora a caia aqui, vai ter dois cachorros aqui. Mais aquela praga ali, jogando essas porcaria dele. Vai ter um item. Aqui atrás tem outro, pessoal, se não me engano, cadê? Vou dar um pulinho aqui, ó. Vai voltar a mesma coisa. O bicho não dropou nada? Não, não dropou nada. Agora bora cair por aqui, ó. Para cá vai ter esse grandão aqui, pessoal. Pega na defesa, o cara quase mata, meu irmão. Cansei de ti. Pessoal, traga o talimão rapidinho, pessoal. Tá, bora lá. Agora bora para cá primeiro, pessoal. Bora vir aqui para o lado aqui, ó. Aqui atrás, pessoal, vai ter dois aqui, ó. Vai ter um aqui no chão e vai estar tudo bem aqui, ó. Para voltar. Agora, em vez de nós ir para ali, pessoal, bora subir primeiro aqui. Não sei se tem alguma coisa aqui. Acho que não tem não, não. Agora bora aqui para a frente, pessoal. Tem um cara aqui, pessoal. E tem outro do outro lado lá. Depois nós vamos matar ele. Vamos primeiro matar esse aqui. Aí, agora vai matar o outro lá. Matar o outro tem que vir por aqui, ó. Eu acho que aquele outro caiu lá e não morreu, não. Morreu não, está ali, ó. Agora bora voltar lá onde nós estávamos. Esse daqui, pessoal, que eu batei, estava bem aqui, ó. Tinha me esquecido. Aqui tem uma pedra sombrinha. Bora abrir essa porta aqui, agora. Aqui tem uma pedra sombrinha. Vou só ativar ele aqui, porque eu esqueci do negócio. Onde vir para cá, pessoal? Nós tínhamos que ir para ali. Eu me esqueci do negócio. Bora lá. Esse é para cá. Para cá, pessoal, olha. Tem essa plataforma aqui. É só você pular em cima dela aqui, ó. Aqui vai ter um cachorro, pessoal. E vai ter um bicho bem ali, ó. Chama o cachorro primeiro. Depois nós mata aquele outro ali. Ui! Não vai, não vai atrás do cachorro não. Tá bom. Não, não. Volta, 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 volta. E tem um item, pessoal, né? Para cá, eu acho que não tem nada. Não, não tem nada, não. Agora sim, pessoal. Você pode usar o local de graça para ir para lá. Mas antes disso, pessoal... Bora aqui na... Não, deixa eu primeiro vir para cá, pessoal. Bora primeiro para cá. Eu acho que é aqui o levador. Eu acho que foi aqui. Bora lá. Cheguei aqui, pessoal. Agora, pessoal... Bora aqui nesse Jarosbulho Burgos. Bem aqui, pessoal. Para nós dar o seguimento na quest dele. Bem aqui, ó. Chega lá e eu volto. Cheguei aqui, pessoal. Quando você chegar aqui, pessoal. Vai estar tudo quebrado aqui, os vasos aqui. E os caras vieram e destruíram tudo. Se caso não esteja, pessoal. Se caso você vier aqui, não esteja quebrado. O vasinho vai estar bem ali. Se você falha com ele. Aí depois você fala com o diário lá dentro. Saia do jogo e volte. Aí depois, se você vem e resete aqui a área aqui. Vai aparecer. Porque devemos dar esse bug às vezes. No meu jogo deu. Isso aqui não deu. Então, bora aqui agora. Está tudo quebrado, os vasos. Bora lá embaixo, lá. Vai lá com o vasinho. Bem aqui, ó. O vasinho vai até se repetir, pessoal. Agora vamos ver o diálogo aí. Ele vai perguntar se ele defendeu, pessoal. Bota o net de cima aqui, ó. Não bota o net de baixo, não. Bota o net de cima. Aí vai morrer aí, pessoal. Aí você resete a área. Tem como você resetar ali, mas às vezes não funciona. Então é melhor você sair do jogo e voltar. Eu vou sair e voltar aqui. Voltei aqui, pessoal. Quando você voltar, o bicho está comendo diálogo aqui, ó. Fale com ele, pessoal. Até se repetir. Agora saia do jogo e volta de novo. Voltei aqui, pessoal. Quando você voltar, vai ter o capacete dele aqui, ó. Do diálogo. E mais essa arma dele, ó. O chicote de pétalas de holus. E o vasinho vai estar aqui em cima, aqui, ó. Como se nada tivesse acontecido. Tá bem aqui, Elia. Ele está com o diálogo dentro do bucho dele agora aí. Só curtindo a paisagem. Obrigado por virar. Eu estava pensando... Como um Jardim. Estou a ir como um Jardim. Estou a ir como um Jardim. Conversei com ele, pessoal. Até se repetir aí. Para terminar a quest dele, nós vamos precisar falar com o Alexander ainda. Mas ainda faltam mais coisas para terminar. Para poder fazer a parte final do Alexander. Então deixa ele de mão aí. Bora voltar para lá agora, pessoal. Lá para o... O que nós estávamos lá. Cadê? Vem aqui, ó. Esse elevador aqui, ó. Cheguei aqui, pessoal. Bora lá. Aqui vai ter mais um vizinho, pessoal. Mais aquelas pragas. Mas fazer o quê? Bora lá. Vai ter um dragão, pessoal. Mas eu lhe aconselho. Se você quiser, né? Eu não vou fazer isso. Se você quiser, você macha o dragão. Eu vou botar aí fora. Vem aqui, pessoal. Vai ter um grandão. Vem aqui, ó. Então se você quiser aceitar logo a sua vida, mate logo ele. Logo no começo. Esqueci daquela outra fraga ali. São dois, pessoal. Tem um lá do outro lado lá. Oh, cacete. Eu desviei, hein? Cheguei aqui de novo, pessoal. Bora lá. Bota logo essa praga aqui que a gente me matou. Só que ele ali é fácil. E aqui tem uma roda, pessoal. Bora pra cá primeiro. Vou botar aqui pro lado esquerdo aqui. E aqui vai ter um cachorro aqui embaixo. Não consegui bater nele. E aqui tem um item. E aqui em cima, pessoal, vai ter uma árvore cheia de bicho aqui. Se tiver alguma coisa de longa distância aí pra chamar um de cada vez. Eu tenho pouco, o negócio tem que pegar logo mais lá. E vai ter uma galera vindo ali, pessoal. Cuidado. Com a galera vindo aqui, ó. Tenta me matar primeiro essa praga aqui, ó. Ah, cacete. Olha a sugada. Vai, deixa eu matar aquela praga ali que vai acabar me matando. Tá desgrama aqui. Essa praga aqui, ó. Tá desgrama aqui. 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 Tá desgrama. É bem que tem o Itap, sabe? Tá, eu tô com o Itap, sabe que eu não tava com o bicho Se você quiser chamar ajuda, você é champ, pessoal Eu não vou chamar nada, não Agora bora subir aqui Pra cá, pessoal, olha É aquela parte lá da frente, ó Que nós viemos pelo lado aqui, ó Só pra mostrar pra vocês mesmo Nós viemos por aqui, ó Mas dava pra você vir por aqui, ó Já bora aqui por trás, aqui, ó Saúde e mais nada, pessoal Você que não é inscrito, pessoal, não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação e deixar seu like aí no vídeo Cada like, cada inscrito ajuda muito o canal E não esquece de compartilhar também, pessoal Bora lá E aqui tem um arco de runa E aqui tem uma semente, mas não precisa mais Vai ter um besouro bem aqui, pessoal, olha aqui, ó Tem um besouro e tem um dragão Eu não vou matar o dragão Se você quiser ir matá-lo, você fica à vontade Ó, tem essa Mostrificação dourada Só tem o item ali, pessoal Vou pegar o item e vou cair fora O dragão só se mexe se você bater nele Por que eu não vou matar o dragão? Não tem nada, pessoal E se você ficar batendo nele aí Se você se afastar um pouco dele Ele volta com o life dele todinho de novo Enche o life dele todinho de novo Você não ganha nada dele Só três pedras de... Imundice de pedra de composta É... bosta Bora que é primeiro aqui embaixo Que rapidinho Bora, vamos por cima ali Mas não tem nada não Só tem esses caras aqui embaixo Aqui mesmo, não tem nada Se você não quiser vir pra cá Também nem preciso vir Agora, bora subir aqui Aqui, pessoal Nós vamos encontrar o Alexandre, pessoal Vou dar um pulinho aqui, ó Vou dar outro pulinho aqui Você pode viver sem outro aqui, é melhor O Alexandre vai estar bem aqui em cima Você vai ter que matar ele, pessoal É o final dele aqui Deixa eu pegar esse item aqui E a gente vai falar com ele Bora começar com ele aqui Vai ter que matar ele, pessoal Não tem jeito Você está pronto, então? Eu vou... Então, deixe-nos começar Eu sou o grande JAR, warrior Fire, fist, Alexander Cuidado com esse golpe dele, que suga muito isso aí, ó Aí já foi Agora ele vai se destruir, pessoal Vai dar o melhor item pra você aí A guerra é impossível Minha obrigada Minha obrigada Eu conheço que você eram As pessoas de champions Foi uma batalha maravilhosa Eu imploro você 取rem o que eu me perguntar De dentro de mim Aí você vai ganhar esse fragmento de Alexander aí, pessoal E mais essas entranhas aí Vou lhe mostrar o fragmento aqui Esse tal irmão aqui, pessoal Olha, se você usa muito a cinza de guerra aí, pessoal Isso aqui é muito bom Porque ele aumenta muito o poder de ataque na habilidade É bom você usar isso daqui, pessoal Junto com a rio de sangue, pessoal Esse daqui e esse daqui, ó Ao mesmo tempo, até ele suga muito Eu vou ter que usar ele na Malenia Porque ela é muito enjoada Bora vir pra cá, pessoal Essa aqui eu não vou usar não Porque eu uso pouca arte de guerra dele Eu uso mais o rugido mesmo Aqui tem um item Bora pra cá, pra trás aqui, assim Só dar uma subidinha aqui Vai cair bem aqui, pessoal Aqui, pessoal, vai ter dois grandão Tem um ali atrás, ali, ó Atrás daquele negócio ali E tem outro aqui Então tente matar eles antes Porque mesmo que você vá aqui, ó O cara vão lhe ver, ó Se você vier pra cá Os dois vão lhe ver Ó, um já lhe viu, ó Então vou voltar pra cá Que um já me viu Ele tá aqui dentro Mas estão esperando entrar, ó Esse poder vir Ele é muito safado Esse daqui é muito safado Esse daqui, ó Olha o outro É me viu também Olha o outro ali, ó E aí Vamos lá. Pô, cacete. Sai, sai que os dois juntos. Agora eu quero só um, cara. Não quero os dois. Agora sim, bora entrar aqui. Meu livro, pessoal. O outro tava bem aqui, pessoal. Olha, mas na hora que você entra pra pegar o negócio, eles encurralam você lá dentro e fica mais difícil pra você lutar. Não sei se tem alguma coisa aqui atrás. Acho que não tem nada, não. Ah, tem um item ali. Eu dei a volta de doido aqui, pessoal. Tô só vendo o negócio aqui. Ah, e aqui é caso você queira voltar, pessoal. Lapa aqui o negócio lá. Não vamos voltar, não. Bora embora. Eu tava vendo, eu tava esquecendo. Venha por aqui, pessoal. Deu um pulo por ali, ó. Pega esse item aqui aí, pula e caia bem aqui, pessoal. Aí aqui não tem mais o que fazer, pessoal. Essa aqui é aquela área que nós já passamos já. Bora voltar lá. Pra esse elevador aqui, ó. Cheguei aqui, pessoal. Bora lá. Agora, em vez de nós ir pra cá, que nós já fomos, pessoal. Bora pra cá, ó. Pra trás. Deixa eu só puxar o elevador aqui. Agora venha pra cá, pessoal. Olha. Tem essas pragas que nós já lutamos com essas porcaria. Não precisa mais. Só isso aqui que precisa matar. Isso aqui, ó. Não deu tempo de pegar o que tinha lá. Desça a escada aqui, pessoal. Quando chegar na metade dela, você cai, ó. Chega bem aqui, assim, ó. Chega bem aqui, ó. Pra cá nós já fomos, pessoal. Não precisa ir pra cá. Bora pra cá, pra frente aqui. Não, não é pra cá, não. Bora pra cá. Tem que ter um item, ó. Uh, cacete. Voltei aqui, pessoal. E sem querer eu fui pra cá, escorregando aquele buraquinho. Deu um pulo pra cá, pessoal, olha. Tem mais um negócio pra pegar desse lado aqui, ó. Talismante. Vou mostrar aqui pra vocês. É esse daqui, pessoal. Ele aumenta a negação de dano físico aí, ó. Nível 2. Aumenta bacana aí. Mas no momento eu não quero. Deixa eu dar um pulo pra ali. Agora bora pra cá. Bora primeiro pra cá, pra esse lado aqui. Tem o cachorro aqui em cima, aqui, ó. Ande pra ali, pessoal. Bora pra cá. Só pra você dar um pulo aqui. Se não me engano, tem alguma coisa aqui. Se não me engano, pessoal. Eu não tenho certeza. Não, não. Não é pra cá, não. Você desculpa, hein. É só viajar. É só pra você voltar, se você quiser voltar pra ali, ó. Mas não vamos pra cá. Bora pra cá, ó. Vai ter um cachorrinho lá no final, lá, pessoal. Aqui tem um item. Agora venha por aqui, pessoal. Você pode cair aqui direto, se você quiser, ó. Você vai estar naquela parte, nós subimos, tudinho. Agora sim, bora pro outro lado. Aqui, pessoal, eu aconselho você chamar esse cara aqui, ó. Porque aquele outro que tá no chão ali tá vivo. Esse aqui tá fingindo que tá dormindo, mas tá vivo esse aqui. Mas se você não quiser vir pra cá, você não precisa vir. Não tem nada. É só por... Caso você entrar aqui dentro, ó. E nós vamos entrar aqui agora. Tem um cavaleiro de crisal aqui. Deixa eu trocar o de escudo aqui. Bora lá. Botar esse escudo de aparar aqui. E aí Aaaaaaah! Oh, mentira! Cheguei aqui de novo pessoal, bora lá. Troquei essa arma aqui que tá dando mais dano. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Vamos lá. Tá aí, já foi. Não dá nadinho, pessoal. Só uma perturbada. Deixa eu trocar o negócio rapidinho aqui. Bora lá, pessoal. Vem aqui por trás, aqui, pessoal. Tem um item pra pegar ali, ó. Mas é mais fácil você virar por aqui, ó. Tem que dar um pulinho meio chato aqui, ó. Mas não é difícil. É só você vir por aqui, ó. Vem na beirinha e dá um pulinho. Mas se você não quiser, pessoal, você pode ir por ali por cima, ali, ó. Aí você cai certinho lá naquele negócio lá. Agora, pule aqui, ó. E outro pulo pra cá. Vou acender essa graça aqui. Bora lá, pessoal. Aqui vai ter uma porcaria, pessoal, daquela záguia. Não tem muito o que fazer, não. Atrai uma de cada vez aí. Vamos lá. Vai ter que ir dragão ali, pessoal, saltando o raio aí. Cuidado aí, ó. Não pega nessas porcaria, não. Mas pega em você. Se quiser ficar, é só de seguir pra cá. Pra trás, embaixo daqui, que não pega. Tô só olhando se não tem águia. Vamos lá. Bora cair bem aqui primeiro, aqui, ó. Tem mais águia, mas eu vou ficar bem aqui. Só esperando. Vê se tem mais uma aqui. Tem o item bem aqui, ó. Agora, pessoal. Vamos lá ir pra ali, pro dragão ali. Vê se tem mais uma águia. Não tem mais, não. Bora cair bem aqui primeiro, pessoal. Só pegar um set bacana aí. Vem aqui, ó. Sete cavalo de dragão aí. Vou mostrar pra vocês aqui. É esse daqui, pessoal, olha. Eu não acho... Ele é mais ou menos, pessoal. Ele não é bonito não, mas tá aí, ó. Vou ficar com esse meio aqui, porque eu gosto dele. Caso que não faz barulho. Bora entrar aqui, ó. Aqui em cima vai ter um cara, pessoal. E vai ter mais um item. Tem uma seta aqui, ó. Agora, pra você voltar, pessoal. É só você descer no elevador aqui. Na primeira chance que você tiver, você role pra cá, pra frente aqui, ó. Aqui nós voltamos pra aquela área de novo. A gente dava pra cair, ó. Aqui vai ter mais passarinho, pessoal. Aqui embaixo, aqui, ó. Fica olhando no caio-raio aí. Tem mais um aqui em cima, ó. Fica aqui embaixo que não pega, ó. Se não me engano, tem mais um, cadê? Não, eu acho que eu matei todos os três. Agora, bora matar ele lá, pessoal. Ele tá com o life quase morrendo lá. Rapidinho pra matar ele. Life daí tá na merda já. Tá aí, já foi. Aí você ganha essa pedra de força de dragão assim, ó. O lugar certo pra nós ir é pra ali, pessoal. Mas bora dar uma vasculhada pra cá ainda. Primeiro, bora pra cá, ó. Se não me engano, é pra cá. Bora dar uma. Tem mais passarinho aqui, ó. Tente chamar uma por uma mesmo, senão você vai morrer. Cadê a outra? Que gramada eu não tô vendo. Tá ali. Aqui tem o item, pessoal. Aqui tem o que ela dropou aqui. Aqui tem essa pedra aqui, pessoal. Mas não funciona mais pra nada. No momento pra gente, não. Nós pegamos tudo que tinha que pegar. Então eu vou descer aqui, ó. Vem aqui tem mais um item, ó. Uma pedra de força de dracão de sombrinha. E aqui dá pra cair, pessoal. Vem aqui, ó. Vem aqui pra trás. Aqui, pessoal, vai ter uns cavaleiros aqui. Cuidado. Aquelas pragas enjoadas. Se não me engano, são dois. Tem o primeiro um aqui, ó. Bora, vem. Tem mais um lá em cima. Deixa eu ver se dropou alguma coisa. Não. E aqui em cima, pessoal, vai ter dois dele. Então tente matar o primeiro um pra não se matar o outro. Porque os dois juntos é uma praga. O desgramado já desceu. Ele não desce. Essa praga não desce. É a primeira vez que eu venho descendo. Ega, cara. Não desvia, toito. Pegou um. Pega todos os bilhares de combo que dele. Voltei aqui de novo, pessoal. Bora lá. Deixa eu descer ali o desgramado. Ele não costuma descer, não, pessoal. Ele fica bem ali no canto, ali, ó. Bora lá. Ali vai ter duas espadas ali, pô. Aqui tem duas espadas ali. Deixa eu pegar minha runa aqui que eu já morri. Sai dae, rapaz. Aqui não tem nada, não. Tudo isso, pessoal. É só por uma merda de um escudo. Tem bem aqui, ó. Tá aí, esse escudo aí da torre do dragão. Ah, bosta. Fazer o quê? Será que eu acho que não tem nada, não? Mas eu vou dar um olho. Acho que não tem, não. Não. Vou descer esse elevador aqui, pessoal. Subir, quer dizer. Aqui em cima, pessoal, depois de ter tudo isso, não ser bom, ainda vai ter um cavaleiro de crisal aqui. É por isso que eu troquei a arma aqui. Se não conseguir matar ele enquanto ele tá matando os outros, é melhor. Aqui, ó. O que é isso? Vai lá. Ai, cacete. Ele tá dividido entre eu e o cara lá. Eita, cacete. Eita, cacete. Não! É com a cara. Mentira, doido. Uma porcaria desse daqui. Vai daí, cacete. Fazer só uma gota. Bora lá, pessoal. Ah, sim, pessoal. Deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui. E aí, pessoal. Nós tínhamos feito a missão da Han. Eu não tinha mostrado pra você essa espada aqui, que é a grande da Lula Sombria. Tá aí, ó. Tinha me esquecido de mostrar pra você. Tá aí ela, hein. Eu não vou usar ela, não, porque ela precisa de 38 inteligência aí. E eu não vou investir em inteligência. Mas tá aí. Tinha me esquecido de mostrar. Faz tempo pra vocês. Bem aqui, pessoal. Vai ter o talismão aqui, ó. Vai ter mais passarinho aí. Vê se consigo mostrar o talismão pra vocês aqui. É esse daqui, pessoal. Se eu não me engano, foi o eletro que nós pegamos. Ou o sagrado. Mas acho que foi o eletro que nós pegamos. Tá aqui, ó. Agora, bora ir lá naquela outra lá, pessoal. Lá onde tava. Eu vou sair correndo, que eu não vou passar a matar essas pragas, não. Cheguei aqui de novo, pessoal. Só vim correndo, pessoal. Para nós vim pra cá, agora. Esse lugar aqui, ó. Deixa eles passarem de mão lá, que eu não me interesso a eles, não. Tô me seguindo ainda. Tô me seguindo ainda. Bora vim pra cá, pessoal. Aqui, pessoal. Tenha cuidado, anda devagar. Nós vamos ter que andar no mais viga aqui, ó. E tem aquela praga ainda jogando coisa ali ainda. Pra dificultar o negócio ainda. Pra cá não tem nada, pessoal. Aqui, pessoal. Cuidado, hein. Em vez de você ir naquele cara ali, porque tem cara aqui, tem cara aqui e tem mais ali. Vem pra cá, cara. Vem pra cá, cara. Vem. Vem. Agora sim. Já tá aquela porcaria ali e morreu. Vou pegar a minha errona aqui. Vem aqui tem um sínope, só de minerador. De pedra sombria. Agora subir aqui. Aqui não tem nada. Vou pegar esse elevador aqui. Aqui vai ter um local de graça, pessoal. Vou acender e sentar aqui, que eu tô na merda. Tem nível pra subir aqui, pessoal. Vou subir mais um aqui. De mente aqui. Agora bora por aqui. Primeiro bora pra cá, ó. Não vai pra ali não, pessoal. Pra que pra ali é um chefe. Depois nós vamos. Bora primeiro pra cá. É que tem aí, está. Eu vou descer a escadinha. Vou chegar bem aqui, pessoal. Vai ser, você vai ser invadido. Não vai muito pra ali, pessoal. Pra aquela porta ali. E tem um bicho lá. Tem dois, quer dizer. Vem até aqui assim, ó. Você vai ser invadido aqui. Aí você luta com ele pra cá, ó. O Bernalte. O bicho tá doido no buff. Eita, cara. Eita. 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 O bicho. Cheguei aqui de novo, pessoal. Bora lá. Bora cá. Cacete dessa vez. não vai ganhar. Aí você vai ganhar essa garra que vai servir pra nós matar um chefe aí. Eu não uso muito ela não, vai servir, ó. E aqui, pessoal, quando você ganhar essa daqui, você vai ganhar o troféuzinho de todas as armas lendárias. Essa arma aqui, ó. É que tem um set dele aqui, ó. É essa daqui, pessoal. O set do devorador aqui, ó. Aí você ganha todas as armas lendárias aí, pessoal. Um troféuzinho aí. E essa aqui é a armadura dele, pessoal. Olha o X-Crouto aí, ó. Mas tá aí, ó. Você já tem uns troféuzinho aí. Aqui, pessoal, vai ter um cara aqui e vai ter outro aqui, ó. Então bate primeiro daqui. Na verdade, são dois, pessoal. Vamos abrir esse aqui. Aqui você pega o talismã, pessoal. Lendário também, ó. Mostrar pra você. Esse daqui, pessoal, olha. Ainda falta alguns aí. Ainda falta uns aí pra nós pegar todo o troféuzinho também. Do talismã lendário. Ainda falta ainda, né? Nós passando mais fácil pra nós pegar aí. Agora, pessoal, bora voltar pra cá, ó. Bora lá, pessoal. Aqui, pessoal, eu vou deixar esse lado aqui, ó. Vou só lhe mostrar mesmo. Não venha pra cá, pessoal, pra matar aquele chefe ali. Porque nós temos que primeiro passar pela Avissacra lá, pessoal. Mas depois nós vim pra cá. Porque se você for pra cá, o Gid vai sair de lado onde ele tá lá e não vai dar um item pra gente. Então deixa isso aqui pra depois. Bora primeiro pra Avissacra lá. Vai primeiro matar um chefe aqui atrás. Aqui que tem. Muito fácil, sim. Coisa de dois minutos. Desça aqui primeiro. Aqui, pessoal, é melhor você correr. Desce a praga de mão aí. Senão você vai acabar morrendo pra eles. Só você vir pra cá, ó. Aqui no cantinho tem um lugar pra cair aqui. Cadê? É bem pequenininho, mas tem. Bem aqui, ó. Ai! Quase que eu vou embora. Agora cai aqui, ó. Aí é só você sentar bem aqui, pessoal. Daí tá bem aqui. Mas antes de ir pra lá, vou lhe falar, pessoal. Ele é imune a tudo, pessoal. A todo tipo de elemento aí. Um pouquinho ele é fraco em congelamento. Faz só isso mesmo. Mas eu vou comer minha espada mesmo que eu acho melhor. Então bora lá. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu morri de novo Cacete Até que fim eu consegui Passar isso aí Esse golpe é o único que te mata pessoal Se ele conseguir terminar esse golpe aí te mata É pra merda Tchau Não só me filhinho Tchau Tá que fim cacete Bicho enjoado do cacete Você matando ele Você vai ganhar lembrança dele aí Pensa num cara enjoado Cara Sempre quando ele usa aquele laser dele Que ele fica até doido Ele me matou todas as vezes Que ele usou o laser É uma praga esse cara De rocha Tem minha runa aqui Mas eu não tenho nada com elas aqui Mas eu vou pegar só pra não ficar perturbando Acenda aqui Você sente Eu tenho um nível pra subir aqui Pessoal Vou subir mais um aqui De mente Agora pessoal Como eu falei pra vocês Não dava Essa parte aqui Eu vou deixar por aqui Porque Nós vamos ter que matar a Malenia Pra depois terminar essa parte aqui Então bora Bora pra cá Pra ave sacra Sinto lugar aqui Cheguei aqui pessoal Mas já como já tá com mais de uma hora de vídeo Vou deixar essa próxima fase Pro próximo vídeo pessoal Você que assistiu até aqui Muito obrigado Você que não é inscrito Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as suas notificações E deixar seu like aí no vídeo Não esquece de compartilhar também pessoal Até o próximo vídeo pessoal Até mais Tchau